Bora se inscrever aqui no meu canal, se tu for novo ou nova por aqui, e já deixa aquele like aqui pra mim! Oi, oi galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente pode ter o modo espera do iPhone iOS 17 no nosso Android. E se tu gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e deixa o teu like aqui pra mim, que isso me ajuda muito, beleza? E pra quem não sabe o que é esse modo de espera no iPhone, é essa opção aqui, sempre que a gente coloca pra carregar na posição horizontal. Arrastando aqui pro ladinho, a gente tem outras opções, tem relógio, tem fotos e muitas opções bacanas aí pra gente, tá? Se vocês quiserem saber mais, vou deixar aqui na descrição sobre essa nova atualização do iPhone. E eu já tô aqui com o S23 Ultra da Samsung, eu vou testar nesse celular Android aqui maravilhoso, que pra quem não sabe, já saiu o vídeo de unboxing dele aqui no meu canal, é o meu mais novo celular da Samsung. E pra ter esse modo de espera no nosso Android então, a gente precisa vir aqui na Play Store primeiro, e pesquisando por Standby, a gente vai encontrar vários aplicativos pra ter esses relógios do iPhone no nosso Android. Pra hoje, eu vou indicar esse aqui pra vocês, ele é totalmente gratuito e muito fácil de configurar. E aqui como ele fala, telinha sempre ativa, eu acredito que ele só vai funcionar em celulares que tem essa opção aqui de telinha sempre ativa, tá gente? Após baixar, não demora nada, é só pressionar em abrir, e ele já começa pra gente na posição horizontal. Aqui a gente vai pressionar em ativar, e aqui são algumas configurações. Eu já gosto de colocar aqui pra quando carrega, se aparecer essa opção aqui pra vocês, é só tá ativando o aplicativo. Pressiona em voltar, vai voltar novamente pra telinha horizontal, e a gente pressiona em permitir. Nessa telinha horizontal, se a gente der dois cliques, a gente pode pressionar ali no xizinho pra sair dessas opções, e arrastando pro ladinho, olhem só esses relógios. Gente, eu tô apaixonadinha, assim que eu descobri esse aplicativo, eu já quis trazer aqui pra vocês, testei muito antes, né, pra saber se realmente funcionava. Em algumas opções, a gente pode tá mudando as cores do relógio. Pode ter alguma propaganda, é totalmente normal por ser um aplicativo gratuito, e a gente pode tá deixando esses relógios de acordo com a nossa preferência. Arrastando pro ladinho, vai ter várias opções aí de acordo com a preferência de vocês, e muitas opções a gente vai poder personalizar. Eu fiquei apaixonada por essas opções. Nessa opção aqui, a gente pode deixar rolando uma musiquinha pra relaxar, quando tiver estudando, ou até mesmo trabalhando, dando um clique aqui em configurações, a gente pode tá trocando por outra imagem, ou até mesmo por outra musiquinha pra tocar, tá gente? Vocês que mandam. Arrastando pro ladinho novamente, tem essa imagem aqui maravilhosa, que a gente também pode tá mudando as cores. Tem essa aqui que parece um Windows. Tem esse aqui que eu achei igual ao iPhone. Tem a data, tudo certinho até o clima. E também tem várias opções que a gente pode tá personalizando. Esse aqui também é bem parecido com os de computador, que eu achei sensacional. Esse aqui nem se fala, né gente? É muito lindo. E algumas opções a gente não pode usar porque é pró, tá? Mas a grande maioria lindinha é gratuita e simplesmente igual ao iPhone. Aqui também mudando as cores, ele fica exatamente igual. Só fechar a propaganda e escolher a cor da preferência de vocês. Tem bastante opção bacana. Aqui se a gente trocar a foto, pressione em permitir. E selecionar uma fotinho escura vai ficar bem a cara do iPhone mesmo. E tem muita opção bacana, tá gente? Vocês vão ter que tá testando aí pra saber qual a opção que vocês mais preferem. Aqui a gente pode tá escolhendo até a fonte, né? Olha só que sensacional. Esse aplicativo é maravilhoso, é surreal, é perfeito. Vou trocar aqui algumas opções só pra vocês verem que realmente ele é muito personalizável. Aqui a gente pode tá trocando fotinho até. Olha só que fofurinha. Adicionei um emoji do iPhone. E aqui a gente pode trocar pra uma fotinho da nossa galeria. Que vai ficar o relógio com a cara do iPhone também. É só dar um clique que a gente pode tá configurando. Adicionei essa fotinho minha. Caso vocês achem que não está bem cortada, é só vir aqui em cortar imagem. E vocês podem tá selecionando exatamente a parte da imagem que vocês querem. E olhem só que perfeição, né? E arrastando pro ladinho tem esse aqui que eu achei assim, ó. A cara do iPhone mesmo, né gente? Ficou muito igual. São essas as opções aí que a gente tem. Dando um clique, vindo aqui em navegação rápida. A gente pode acessar as configurações. Ou tá selecionando todas as opções aí que a gente tem, tá? Vocês podem ver que algumas são pagas e a gente não pode utilizar. Mas a grande maioria, como eu falei, é gratuita. E a gente pode se divertir. E coloquei pra carregar na horizontal o meu Android. E ele realmente fica bem parecido com o do iPhone. Aqui com uma fotinho minha, só pra vocês verem que realmente a gente pode pegar uma fotinho da galeria. Caso não queira mais essa fotinho, é só pressionar em trocar a foto, tá? Coloquei aqui os dois pra carregar. E olhem só que perfeição. Eles ficam bem parecidos mesmo. E aqui no Android, ainda nas configurações, a gente pode estar ajustando algumas coisinhas, tá? Por exemplo, mostrar a porcentagem da bateria quando atingir 100%. E aqui a gente pode estar ajustando o nível do brilho da nossa telinha de exibição pra sempre, olha só. Tem algumas opções aqui que vocês podem estar selecionando também. Feito isso, é só pressionar em voltar e tá prontinho pra uso. Fica muito perfeito. Eu achei sensacional e muito igual. Aqui a opção do relógio com calendário. É como eu falei pra vocês, eu achei exatamente igual. E aqui também mais uma opção que eu achei fofíssima e super parecida. Então esse aplicativo arrasou, né gente? E lembrando que aqui no Android, a gente não precisa colocar pra carregar pra tá aparecendo essas opções. Basta clicar no aplicativo que já vai aparecer e a gente pode estar utilizando em qualquer ocasião. Bom gente, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu simplesmente amei essa super novidade. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.